A CIDADE NO BRASIL 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 É MEI Ok A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É MEI SOFRíDO Mas vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ali está o SBT. O SBT está em Nhanguera, né? Então, pessoal, vamos encerrando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês venham curtir nosso canal e compartilhar para quem não conhece. Venha conhecer esse lugar aqui. Quem sabe um dia as pessoas podem vir fazer uma visita. Para quem não conhece ainda. Mas é muito bom. Aqui você está vendo São Paulo do Alza. Sei que eu vou. Oi? Sim, mas é bom de longe para pegar.